Neste sábado, às sete e meia da noite, eu vou estar na Associação Atlética Cabo Friense para conversar com um grande movimento que tomou conta de Cabo Frio. É o Coletivo Popular e você é meu convidado. Eu quero você lá comigo e quero ao mesmo tempo agradecer toda essa mobilização que os meus queridos amigos do Coletivo Popular estão fazendo. Espero você neste sábado, às sete e meia da noite, na Associação Atlética Cabo Friense, no nosso Coletivo Popular.